Está começando o Antenados Notícias para todo o Brasil. Você conhece esse formato. Nós debatemos sobre as notícias da semana. Vamos pegar coisas que têm a ver com o mundo cristão e tentar abordá-las aqui com respostas para você entender um pouco mais. Se você gosta de ler os sites, as notícias que têm a ver com o mundo cristão, você vai ser muito edificado, vai aprender muito com o nosso debate de hoje. Para responder as notícias dessa nossa semana, recebo ele que é pastor da Igreja Batista Livre do Recreio, Gustavo Legal, meu amigo. Bem-vindo ao Antenados, queridão. Pô, é muito bom estar aqui com você também. Saudade de você, pode ter que você some, né? É. Tem que voltar mais aqui. A gente vai voltar, com certeza. Obrigado pela sua presença, queridão. Também recebo ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus do Ministério Cairós, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Também é ator e dublador. A gente vai falar também, acho que no último bloco, sobre a questão de desenho animado. E vai ser interessante ter ele aqui. Marco Ribeiro, pastor, obrigado pela sua participação. Obrigado, André. Bom estar aqui com vocês, com os pastores. Obrigado pelo convite. Bom retornar. Obrigado pela sua presença. Também recebo ele que é pastor-presidente na Escola de Ativação Profética em Recife. Também é líder da Rede de Mobilização Missionária. Gelson Becker, pastor, bem-vindo ao Antenados. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade. Olha, a gente vai responder várias perguntas. Se você também tem dúvidas, mande para a gente. Durante o programa inteiro, nós vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral, dar a sua resposta e o seu comentário. Deixa eu ler uma primeira notícia. Eu vou falar bastante. É algo longo porque, na verdade, é um resultado de uma pesquisa bastante alarmante. É interessante que dá para a gente aí um cenário, uma sinopse de como a gente entende que está o evangelismo no mundo. O ID, enfim, é um chamado que continua ativo, pois uma pesquisa recente conclui que aproximadamente 3 bilhões de pessoas nos dias atuais nunca ouviram falar de Jesus Cristo, lembrando que a população mundial é de 7,3 bilhões. O levantamento foi feito pela organização cristã Joshua Project, muito grande essa organização, que se dedica a identificar e mapear os grupos étnicos que mais precisam de atenção das agências missionárias. Em termos de percentual, esse número é quase metade da atual população do planeta. Seria 42,3% das pessoas nunca ouviram falar de Jesus. E o pior cenário de difusão da mensagem do Evangelho é a Ásia, onde cerca de 60% dos habitantes nunca ouviram falar de Jesus. De acordo com o Joshua Project, usa-se uma escala para definir o nível de penetração do Evangelho nos países, o que ajuda a formar um panorama de compreensão a respeito de quais etnias não foram alcançadas. Então, nesse cenário, quando um grupo tem mais de 10% de cristãos, então ele passa a ser considerado significamente alcançado. Quando, caso esse número varie entre 2% e 10%, é classificado como parcialmente alcançado. E quando as taxas são inferiores a 2%, a escala é considerada minimamente alcançada. E quando esse cenário é olhado do ponto de vista de países, a organização considera pouco alcançados aqueles que têm 50% de cristãos professos, mas não praticantes, que é o caso talvez da região leste do continente europeu. Já os países classificados como não alcançados são aqueles que têm menos de 2% de evangélicos e 5% de cristãos professos, como é a atual situação, por exemplo, gente, da Índia, está tão perto, né, que tem a segunda maior população do mundo, tem menos de 2% de evangélicos e menos de 5% de cristãos professos. No Brasil, que tem 309 grupos étnicos diferentes, mapeados pela Joshua Project, existem 29 que ainda não foram alcançados, às vezes indígenas e povos ainda remotos. No entanto, esses grupos são uma minoria, pois apenas 0,1% do Brasil ainda não teve a oportunidade de conhecer a mensagem de Cristo, o que soma pouco mais de 118 mil pessoas no Brasil ainda nunca, segundo os estudos, nunca ouviram falar de Jesus. Os países que mais precisam de missionários são a Saara Ocidental, que tem 99,9% da população muçulmana, e o Marrocos, onde existem apenas 12 mil cristãos professos, o que soma menos, a inscrição é mais ou menos 0,2% da população total. Eu quero trazer a vocês aqui, enfim, para a gente assistir um alerta, um panorama de um alerta sobre o desafio que nós temos na questão de missões no mundo. E também quero trazer aqui a pergunta aos pastores, já no lado um pouco mais teológico, porque nós já escutamos e crescemos ouvindo que Jesus só retornaria, Jesus só voltaria depois que todos ouvissem a pregação e a mensagem do Evangelho. Parece até um posicionamento teológico. Quando eu vejo esses números com a tecnologia que a gente tem, com a internet sendo disseminada, com a rede social, e dizendo que quase metade da população ainda nunca ouviu falar em Jesus, eu falo, Senhor, será que é possível? Será que será um desafio possível todas as pessoas ouvirem falar de Jesus pregados por ou seja, eu acho talvez um desafio impossível, o que me leva a pensar que Jesus vai voltar sem muitas pessoas sequer terem ouvido a palavra do Evangelho, o nome de Jesus. Eu quero primeiro saber se vocês acreditam da mesma maneira e caso Jesus volte, e tem muitos povos e pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, como é que julga esse pessoal? Como é que vai falar, vai para o céu ou não vai? Nunca tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. Como é que você entende isso, Pastor Marcos? Eu penso o seguinte, há a revelação através da palavra, a revelação de Cristo através da palavra, e há também a revelação natural. Eu entendo também o texto de Daniel e há correntes teológicas que dizem e a ciência se multiplicará, quer dizer, a ciência do conhecimento das coisas e a ciência propriamente dita de evolução. Se nós fizermos um paralelo aí de 20 anos atrás, ou 30 anos, a tecnologia de hoje é um absurdo. Há 20 anos, 30 anos, nós não poderíamos imaginar um celular que você grava aqui e você passa para o Japão na mesma hora, é um troço absurdo. Então, eu acredito que nos próximos anos nós vamos ter um avanço tão grande e a mensagem será proclamada como está sendo proclamada hoje, no rádio, na televisão, internet, por todos os meios. Eu, na minha concepção, no meu entendimento da palavra, eu creio que todos terão conhecimento, terão ouvido a palavra. Daí a pessoa aceitar a Cristo ou não, ou decidir por aquele caminho ou não, é um trabalho do Espírito Santo. Perfeito. Agora, que a semente será... Será para todas as pessoas, se você acredita nisso? Eu creio que sim. Eu creio que sim. E de uma forma sobrenatural, porque as coisas de Deus são sobrenaturais. Daqui a 10 anos, 15 anos, nós não sabemos como é que a tecnologia está, como é que as coisas estão. Então, eu creio dessa forma. Uau. Eu creio que a gente está vivendo um tempo de redefinir alguns conceitos na igreja. Entre eles, é o conceito básico do que é a tarefa da grande comissão. Tradicionalmente, vamos dizer, evangelizar ou orar para aceitar a Jesus. Eu creio isso, eu pratico isso, mas eu creio que a tarefa da grande comissão nunca foi ganhar almas para Jesus. A tarefa da grande comissão é transformar comunidades pela pregação do evangelho e o evangelho integral, uma comunidade que traz o reino de Deus à terra. A primeira coisa, o primeiro passo para alcançar o objetivo maior, que é transformar a comunidade, é apresentar a Jesus, é evangelizar a Jesus, é tirar o ídolo do coração e colocar ali Jesus. Porém, quando a igreja crê que a sua missão é apenas evangelizar, ela se torna manca, ela se torna caolha ao longo da história. O evangelho tem um caminho para percorrer. Ele sai de Jerusalém, era para ir para a China, Deus dá um sonho a Paulo e vai para a Macedônia. Por algum motivo, uma intervenção soberana de Deus, ele não faz o caminho inverso do mapa. Em vez de ir para a direita, Rússia, China, Ásia, ele vai para a esquerda, pega os macedônios, pega os semitas, pega a Europa, chega na América, evangeliza a América Latina. Estamos hoje vivendo um tempo de evangelizar e impactar a África. Nós perdemos o continente europeu, por causa de um modelo de cristianismo secularizado, por causa do pós-cristianismo. Nos últimos 40 anos, a Europa deixou de ser um continente cristianizado. O pós-cristianismo fracassou. Fracassou porque, em vez de serem sensíveis ao que Deus estava fazendo, eles simplesmente amaram a sua identidade denominacional e não receberam aquilo que Deus estava dando de ferramentas, como, por exemplo, o avivamento pentecostal, como, por exemplo, tantas outras coisas na história e no curso da igreja. Hoje, a Europa é o metro quadrado mais islamizado do planeta Terra, por causa de uma geração de pastores que não foram sensíveis para discernir o novo, rejeitaram o vinho novo, ficaram com o vinagre das estruturas e das máquinas administrativas religiosas e vão pagar um preço caro diante de Deus. Porém, simultaneamente, nos últimos quatro anos em que a igreja está perdendo o continente europeu, ela está ganhando o continente africano. Pode escrever o que eu estou dizendo. Nos próximos 40 anos, a África será o metro quadrado mais evangelizado do planeta. Haverá evidências visíveis de uma transformação econômica, geopolítica, social, cultural em todos os países do continente africano. Ah, mas e o conceito de janela 1040? Está furado. Se você fala ainda de conceito de janela 1040, você nem sabe o que é missiologia ao redor do mundo. Hoje em dia, o conceito de janela 1040 já nem se utiliza mais. E o conceito de janela 40 por 70, que é o pedaço da Europa que nós perdemos. O cristianismo secularizado, frio, sem vida, que a cada dia igrejas estão sendo vendidas para virar museu, restaurante ou boate GLS. Parece que isso é uma realidade distante do Brasil. Mas nós estamos vendo isso acontecer aqui, no Rio de Janeiro. Estamos falando isso antes do programa, né, pastor Marcos? Estamos vendo templos históricos cujos pastores e famílias deram suas vidas, deram seu sangue, sendo vendidos para virar escola, para virar colégio. Graças a Deus, aqui no Brasil, o pós-cristianismo ainda não está tão escancarado e tão escandaloso quanto na América do Norte e na Europa. Ainda não estamos vendo, com muita estatística, embora que em São Paulo já aconteceu, igrejas presbiterianas se transformarem em boates de nice club, né? Mas isso na Europa já virou comum. A igreja tem que acordar e redefinir alguns conceitos. E parar de fazer prosélitos e começar a pregar um evangelho integral. Não só do apelo evangelístico e do batismo, mas também do social, também da ação missionária. Nada contra orçamentos megalomaníacos para um templo suntuoso ou um ar-condicionado. Acho que nós temos que fazer para Deus com qualidade e com excelência. Contanto que não tenhamos sacrificado o orçamento de missões. Contanto que não tenhamos sacrificado o orçamento do trabalho social. Perfeito, perfeito. E aqui a gente vem um pouco de fazer um panorama que assusta um pouco a gente. Eu conheço um pouco do Joshua Project, do trabalho. Quando eles pegam e falam, olha, 40% da população mundial nunca ouviu falar de Jesus. E a gente achava que, irmão, estamos ganhando o mundo. Fala assim, embora eu acho que está muito bom também o trabalho do evangelismo. Estamos avançando. Eu acho que isso é grande. Mas assusta um pouco, não assusta? E depois eu vou chegar no pastor também, no pastor Jéssica, que eu acho que também fugiu um pouco da pergunta teológica. Mas é o seguinte, você acredita que todos ouvirão falar do evangelho antes de Jesus vir? Não, não. Porque é difícil a gente ter... Porque muita gente já morreu sem ouvir falar. Romanos capítulo 2 diz que Deus colocou no nosso coração a lei dEle. Está lá em Romanos. Não sou eu quem estou inventando isso. Está lá. Então, Deus vai ter um... Eu creio que vai ter um outro julgamento. Porque a Bíblia diz assim, a quem muito é dado, muito será exigido. Eu não posso exigir de uma pessoa aquilo que ela não recebeu. Eu conheço o Pelé. A imagem dele. Mas eu nunca frequentei a casa do Pelé. Nós nunca fomos amigos. Nós não tivemos intimidade. Eu nunca tive uma experiência com ele. Ouvir falar de Jesus e ter uma experiência com Jesus são duas coisas totalmente distintas. Ok. Ok. O que você está falando é... Ok. Eu não preciso ouvir falar para ter experiência. Olha só. Eu creio uma revelação... Olha só. Eu não preciso... Eu não preciso... Eu não preciso... Eu não preciso do cristianismo para ter uma experiência com Deus. Perfeito. Não preciso. Perfeito. Jesus é maior do que o cristianismo. O cristianismo virou uma religião. Isso aí todo mundo sabe. É tanto que se você botar hoje na internet lá, a minha religião é Jesus, tem gente que se escandaliza quando você diz que a minha religião é Jesus. Não, mas a minha religião é Jesus. Ele é maior do que o cristianismo. Ele é maior do que a Bíblia. Ele é maior do que a igreja. Ele é o nosso salvador e acabou. Então, a gente tem tido até experiências em países islâmicos, de Jesus aparecer para o cara em sonho, o cara se converter a isso, que é o nome de Jesus, sem saber nunca, ninguém pregou para o cara. É aí que eu queria chegar. Que entra a revelação. A revelação. Eu creio dessa forma. Não na questão daquela... De ouvir falar, de uma... Exatamente. Do evangelismo falado, pregado. Exatamente. Exatamente. É nisso que eu estou entrando aí, eu pego aí o que o pastor Marcos colocou. Entendeu? Agora, não acredito que a gente vai chegar a todo o continente. Até porque, irmãos, um videozinho de 50 segundos, de 20 segundos, não vai dar uma base para o cara conhecer Jesus de fato. Jesus a gente conhece na caminhada. É uma vida de prática. Então, quando eu caminho com uma pessoa e ela vê a prática da minha vida, ela passa a olhar para mim, como o apóstolo Paulo diz assim, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, a partir desse momento, dessa imitação e de eu caminhar junto com aquela pessoa, aquela pessoa vai começar a sofrer transformação. Então, não é só falar do evangelho. Por exemplo, tem gente que hoje vive de pregação de domingo. Não vai se converter porque pregação de domingo não converte. O que converte uma pessoa é o discipulado e você caminhar com aquela pessoa, como Barnabé fez com o apóstolo Paulo. E isso é uma questão de levar tempo, tem toda uma logística. Não é eu subir numa praça pública e ficar falando e lá, 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 até porque hoje as pessoas, o evangelho hoje, o cristianismo hoje, por causa dessa grana toda aí, esse negócio de dinheiro, esses envolvimentos aí megalomaníacos, como eu vi um cara agora, comprou uma Ferrari, colocou no estacionamento da igreja e falou para ir, botou a igreja, todo mundo no estacionamento, para botar a mão na Ferrari para receber um som da Ferrari. É, para todo mundo comprar uma Ferrari. Então, essas coisas acabam denigrindo algo maravilhoso que é o evangelho. Deixa eu parar o intervalo, eu quero o segundo bloco para a gente entrar nisso forte também, porque você falou também o seguinte, que me segurou aqui um pouco, mas converter, André, é uma caminhada, é um discipulado, talvez para a gente que vive num país cristão e tem acesso a isso, e um cara que tem uma revelação de Jesus no meio de um sonho, como é que ele vai caminhar? Ele vai ser discipulado no meio, só eu que ouvi falar de Jesus aqui e agora, mas eu entendi o que você quis falar e foi muito interessante, André, necessariamente não precisa ouvir falar de Jesus para ter uma experiência com Jesus, violento isso, a gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para debater um pouco sobre isso. todos, então, vão ter algum tipo de experiência com Jesus para que possam, enfim, ser julgados se aceitaram ou não. A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Segundo bloco do Antenados, a gente está falando um pouco sobre missões aqui no Antenados na geral, e o debate continua, pastor, já se for passar a palavra para o senhor daqui a pouco, porque a gente continua perguntando o seguinte, todos terão alguma experiência, ouvirão falar de Jesus antes dele voltar? A gente cresce com um pouco essa ideia que todos vão ouvir, no sentido figurado de evangelismo, ou por alguém que, olha, deixa eu te falar de Jesus, o plano da salvação, ou num filme, ou num vídeo, ou num post, num tweet, que seja, todos ouvirão. Aqui a gente já viu que, não é que é provavelmente, é impossível que isso aconteça com todo, enfim, com tudo que a gente já teve de tecnologia, de melhorias, de multiplicação, 40% da população nunca ouviu o nome Jesus, não sabe o que é, o que poderia significar e o que quer dizer. Só que nós fomos debatendo aqui, os parceiros falaram, André, eu acredito que pessoas têm experiências com o que nós entendemos com Jesus, que eles nem sabem o que é, um espírito, uma entidade, um Deus, e eles podem sim se converter por essas experiências, e na verdade, pelo contrário, todos terão algum tipo de experiência, esse que vocês colocaram, todos terão algum tipo de experiência mística com Jesus, mesmo nunca ouvindo falar nele, Eu ouvi sobre a audiência da Olimpíada, eu acho que era um dado de que 3 bilhões de pessoas seriam alcançadas no mundo todo pela audiência, 3 bilhões de pessoas, nós estamos falando de 7 bilhões no mundo todo, quer dizer, então, com um evento, com alguma questão assim, você já alcança 3 bilhões de pessoas. Então, eu acho possível, através dessas questões tecnológicas, mas eu creio muito também na revelação, né, como nós falamos, natural, porque está dentro de nós, nós nascemos com aquela lei, uma hora a pessoa vai dar aquele estalo, e de repente, ele é daquela tribo, olha, eu tive essa revelação, e ele vai passando para os outros, e aí vai sendo pregado através, basta uma pessoa naquele local ali para ser um fator multiplicador. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Eu creio que a própria igreja, em Atos dos Apóstolos, já conviveu e já experimentou o fator Melquisedeque. Na medida que a igreja ia se expandindo em comunidades, as pessoas iam tendo experiências com Deus. O que tem que entender é que a promessa do Pentecostes, lá em Joel, capítulo 2, não é que o Espírito de Deus vai ser derramado sobre todos os cristãos. A promessa da profecia de Joel é que o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne, e talvez essa carne seja um aborígena no meio da Austrália. E é uma revelação do Deus, não do aborígena, do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E esse Deus que é absoluto, que é eterno e que é o único caminho, pode se manifestar lá naquela cultura com um nome diferente do nosso. O que não quer dizer que todos os caminhos levem para Deus, ou que todos os deuses são o verdadeiro Deus. Eu estou falando de um Deus vivo, de um Deus absoluto, de um Deus que se revela ao índio, se revela ao favelado, ao sertanejo, se revela ao asiático, se revela a qualquer cultura. É o Deus desconhecido de Paulo. É o Deus desconhecido de Paulo em Atenas. Desconhecido de Paulo em Atenas, exatamente. Mas é um Deus absoluto, ele existe e ele é real. Eu não concordo com a ideia de que é possível Jesus voltar sem que todos tenham sido alcançados e tido uma oportunidade válida. Desta revelação íntima, mística, empírica, eu entendo que nós talvez não consigamos estabelecer uma igreja e teologizar sistematicamente uma apostila com 12 lições para preparar para o batismo. É perfeito. Além disso da experiência empírica, mística de aceitar Jesus, tem que ter o discipulado. E o discipulado é de dar quê? Tem que ter, além de uma cruzada de milagres com o querigma, tem que ter o trabalho de consolidação, que no fundo, na minha opinião, é o que de fato molda caráter e transforma relevantemente a transformação da comunidade. Mas eu não creio que Jesus vem porque o evangelho foi pregado numa madrugada por um grupo de terroristas cristãos que invadiram os códigos de todos os satélites, de todas as emissoras de televisão do mundo e aí explicaram quatro passos para a salvação. Eu acho que seria muito fácil a gente organizar aí uma versão gospel da Al-Qaeda, invadir os satélites do mundo todo e durante duas, três horas a gente pega o sinal de todo o... O outro plano da salvação está aí, todo mundo sabe. Jesus vai voltar amanhã de manhã. Não, não vai voltar. Porque o evangelho integral é muito mais complexo do que você apresentar a Jesus. Porém, se você não está disposto a dar o primeiro passo que é quatro leis espirituais para a salvação, ou qualquer outra forma que alguém tenha sistematizado essa experiência de falar do amor de Deus e do sacrifício redentor de Cristo e Jesus, então você nunca chega no macro que é a transformação da comunidade. O evangelho vem para transformar cidades, transformar famílias, transformar pessoas. A experiência de fé é fundamental. Mas talvez algumas pessoas estejam nos assistindo hoje, pastor, e estejam frustradas, porque elas já falaram, já adotrinaram, já catequizaram, já tentaram fazer com que o pai deixasse de ser católico e se tornasse da denominação dela e estão frustradas, achando que essa pessoa vai para o inferno. Eu não sei se essa pessoa vai para o inferno. Eu acho que tem muito pastor que vai para o inferno. Eu acho que o fator Melquisedeque faz com que dentro dessa porção de luz que o pastor falou muito legal, falou muito legal para nós aqui, Romanos capítulo 2, todo homem nasce com a lei de Deus gravada no seu coração. O que não quer dizer que quando ele vai sentar com você num boteco para comer uma empadinha e explicar essa lei de Deus, ele vai sistematizar na cultura dez mandamentos. Talvez ele vai sistematizar em três mandamentos, talvez em vinte mandamentos, talvez em trezentos e dezoito mandamentos, não sei. A forma como ele vai sistematizar essa lei e gravar no coração dele é diferente da nossa ocidental cristianizada. Mas ele tem ali os valores absolutos, porque em qualquer lugar de jurisprudência do mundo, o corban, certo é certo, errado é errado, matar é matado, utério, pedofilia, homicídio, canibalismo, você não precisa ser cristão para saber que canibal é uma coisa de onda. Mesmo quem não é cristão, e entre os próprios canibais, ainda tem critérios. Não, eu canibalizei e comi por causa da cerimônia que eu queria, o espírito do guerreiro, que eu estou comendo a carne dele. Porque se não for dentro desses critérios, eles também, entre eles, são canibais. É o código de ética. Tem o código de anurábia, o código de anurábia ali, antes da revelação de Moisés dos Sinaios. De tudo isso, pastor Becker, que o senhor falou, eu penso o seguinte também. Nós não podemos, de forma nenhuma, e nesse nosso debate, eu acho que é muito isso, subestimar o poder da palavra. O senhor é meu pastor e nada me faltará. A pessoa, eu ouço isso desde criança, mas numa hora o espírito toca e aquela palavra Ativa essa verdade. Entra de uma forma tremenda. Eu acho que o poder da palavra, ele não pode ser subestimado. E tem uma coisa que eu debati aqui, que para mim sempre, de fato, foi um paradoxo. Enfim, em debates como esse, de, será que pessoas que nunca ouviram falar de Jesus vão ser salvas? E muitas pessoas falavam, vão ser pela inocência. Então, não tiveram uma oportunidade de decidir. Mas isso, quando a pessoa pensa assim, de fato, causa para mim um, assim, um antagonismo. Porque imagina o seguinte, uma tribo que nunca ninguém ouviu falar de Jesus vai continuar sendo, enfim, pura, vamos dizer assim, nunca teve uma revelação, uma decisão. Então, vão ser salvos, porque nunca foram confrontados com isso. Aí teve uma outra que foi evangelizada. Metade resolveu aceitar Jesus, metade decidiu não aceitar Jesus. Então, quem nunca ouviu, vai todo mundo para o céu. Quem ouviu, metade vai para o inferno. Então, eu falo assim, pô, a pregação da palavra está mandando gente para o inferno. Mas o que a gente faz com o pecado original? Se a gente entende... Não é, exato. Nesse sentido. Mas quando o Paulo fala que não havendo conhecimento da lei, não há responsabilidade com a lei, não é nesse contexto. Eu entendo que a chave para nós reentendermos uma soterologia mais contextualizada, aquele que pouco recebeu, pouco será cobrado. E aquele que muito foi dado, muito vai ser cobrado. Mas ambos receberam. Então, eu não sei se lá na África, no mundo islâmico, ou aqui mesmo, na favela do Rio de Janeiro, aquela pessoa teve acesso a muita luz de conhecimento e de informação. Não só luz bíblica, teológica, doutrinária. Luz de revelação, luz empírica, luz mística, luz de conviver num ambiente pedagógico cristão saudável. Porque a mesma regra se aplica a alguém que nasceu, foi catequizado numa igreja herética, manipuladora, controladora. Ele está ali dentro daquele sistema de crenças que se apresenta evangélico, se apresenta cristão. Mas no fundo, não teve luz de revelação, não teve graça, não teve luz de conhecimento bíblico. É mesmo a pessoa se enquadra na prateleira do muçulmano. Tem duas coisas que eu queria deixar aqui, claro. Apesar de eu não acreditar que todos serão alcançados da forma evangelística... Perfeito, eu acho que todos concordam nisso. Mas isso não quer dizer que a evangelização perdeu a sua força. Pelo contrário, a gente tem que continuar. As obras missionárias precisam ser bancadas. Mais do que nunca. Mais do que nunca. Isso tem que acontecer. Mas a Bíblia também diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Então quer dizer que tem gente que conhece a palavra, mas que não serão salvas. Conceita, expulsa demônios e prega a tua palavra. Tem muita gente que conhece também, aí eu já vou trazer para outro ponto. Tem gente que conhece e não será salvo. Tem muita gente dentro da igreja que nunca teve uma experiência real com Deus. A gente sabe disso também. Até porque a própria Bíblia diz... Já é uma outra vertente. O negócio é complicado. Eu só sei o seguinte, meu irmão. Eu estou agarrado na graça do Senhor. E é pela graça. Então se é pela graça, acaba sendo um critério divino que não foi revelado a nós. E que eu creio que o julgamento será diferente. Porque você fala assim... Deus faz saber. 40% de pessoas não foram alcançadas. Mas tem um montão de gente que não foi alcançada e que morreu. E aí, e essa galera que morreu? Como é que fica? Então, assim, é uma questão que, aí claro, ninguém aqui está querendo adivinhar, obviamente, que a gente está tentando chegar a um consenso, obviamente, tentar sistematizar uma situação que, na realidade, está na mão de Deus e só Ele vai poder julgar pela graça. E a graça é um favor, assim, emenecido. Eu vejo a salvação não é porque eu mereço, mas é porque eu preciso dela, entendeu? Então, assim, eu acredito que o Evangelho passa muito por isso, para o cara chegar à conclusão de que ele depende disso aí. É uma dependência. Eu acho que seja como for, seja de que maneira for, será absolutamente justo. Exatamente. Será absolutamente justo porque Deus é justiça. Porque Deus é justiça. Sem dúvida alguma, é justo, é amoroso, e o favor de Deus, a graça de Deus sempre é em alcançar. Eu creio que alguém só consegue ir a alguém. Não é exclusiva, é inclusiva. Não é exclusiva. A natureza de Deus é inclusiva. É isso aí. E a pessoa se exclui dessa graça por uma decisão, por uma situação de que, de alguma forma, em alguma dose homeopática ou cavalar, essa luz veio sobre ela e ela rejeitou. E ela rejeitou. Então, isso não só para o prosélito, para o conceito confuso teológico de desviado, na verdade, ele está desviado do quê? Do sistema religioso. Porque, às vezes, ele está mais crente do que alguém que está lá cantando no coral. Com certeza. Ou, então, do islâmico, de um muçulmano, de um budista. Aquela natureza e aquela consciência do Cristo ressurreto de Efésios, capítulo 4, versículo, se não me engano, 7 em diante, fala, ele está citando e reafirmando o Salmo 68, verso 18, onde fala que o Messias desceu ao inferno, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, levou o cativo, o cativeiro. Lá no Salmo 68, verso 18, diz, deu dons até para rebeldes. Quando Paulo está reafirmando essa verdade no Efésios, capítulo 4, verso 7, 8, 9, ele tira a parte do deu dons para rebeldes. Ele não reafirma isso. Mas ele diz, uns para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, postores, visando o aperfeiçoamento dos santos. Até quando? Até o final do primeiro século da era apostólica? Bobagem, superstição. Até que cheguemos à unidade da fé. A estatura do varão perfeito. A plena maturidade de um Cristo formado em nós. Cristãos maduros, pequenos Cristos, uios. Ok. Só que se você tem em mente que Joel, capítulo 2, não diz que o Espírito Santo vai ser derramado apenas sobre os cristãos, mas sim sobre toda a carne, eu creio num Cristo sendo formado dentro dos cristãos, mas eu creio num Cristo. O que é que é o Cristo? O Cristo é o ungido, sendo formado em outras estruturas de igreja, de religião. Eu creio que existe a possibilidade de um kardecista, de um animista, ter o Cristo amadurecido dentro dele de uma forma mais coerente do que muitas vezes um clérigo... Que entra na questão da revelação que o pastor Márcio... A revelação e o fator Melquisedeque. Só que ele não vai chamar do nome como nós chamamos. O que não quer dizer que nós não temos que ir ao alcance dele e apresentar a obra redentora da cruz do Calvário. E também aquele, pelo alcance das escrituras de alguma coisa, a gente, de fato, tem uma maneira didática e sistemática de entender, de se pular, como ele age e tudo mais. Uma pessoa que não tem acesso a isso vai usar a intuição mesmo, como uma vez, só para terminar o bloco, eu tive um professor quando eu estudei no Norte do Brasil, que ele dedicou 35 anos à vida dele. Eu acho um dos caras mais fenomenais para mim. Eu falei, olha, eu gostaria de ter uma visão de propósito como você teve. 35 anos. Entrou dentro de uma tribo, conheceu a tribo, aprendeu a língua da tribo, criou um alfabeto para a tribo, alfabetizou a tribo, dentro do seu alfabeto, do seu linguajar, traduziu a Bíblia e falou, André, eu pegava conceitos do tipo, eles não entendem o que é coração. E aí, para eu ensinar biologia para eles e que o coração, não tem como, para eles é garganta, porque é como eles se comunicavam. Então, traduzia, deixa o espírito do mato, assim ele colocava, entrar na sua garganta. E eles entendiam perfeitamente o que eu estava dizendo, porque eles criam um grande espírito do mato. E eu vou dizer que, não, isso está errado, é o Deus ressurreto que veio em Israel. E os caras não vão entender isso. Está vendo esse espírito que você acha que cuida de tudo? Ele age mais ou menos assim, esse espírito ele quer habitar na sua garganta. Então, a gente tem que entender que, claro que, temos que ter muito cuidado também, para não ter um sincretismo que... O deus Tó é o mesmo deus nosso. Calma aí, vamos por aqui. Não é. Mas ele se revela dessa maneira, ele quer entrar na garganta de muitos crentes aí. Deixei para o rápido intervalo? Daria para fazer um programa inteiro só nisso, né? Mas a gente volta já já com um pastor, só dar o título para você, o pastor e o Estado Islâmico. Gostou disso aí? Você vai ver essa notícia no próximo bloco. Não sai daí que a gente volta já já. Terceiro bloco, Contenados Notícias. Você está se perguntando, André, viu o teu último bloco? O que tem a ver um pastor com o Estado Islâmico? Pois é. O líder da igreja anglicana no Iraque, conhecido como Vigário de Bagdá, está sob suspeita de usar os recursos da denominação para comprar de volta mulheres que foram raptadas pelo Estado Islâmico para serem feitas de escravas sexuais. E então, depois de comprá-las, libertava elas. O reverendo, o nome dele é muito bonito, André White, foi suspenso do cargo de presidente da igreja e da caridade que ele cuidava durante a investigação do caso. O gesto do líder cristão está sendo investigado pela Comissão de Caridade da Igreja Anglicana desde o dia 9 de junho. De acordo com a agência Anglican News, a organização, claro, se recusou a comentar o assunto, enquanto a investigação não for concluída. Segundo informações do Christian Times, André White negou as acusações, esclarecendo que sua suspensão da presidência da fundação foi por consequência de algumas declarações imprecisas, não necessariamente desse caso, declarações que ele fez sobre o trabalho de caridade com as ex-escravas sexuais do Estado Islâmico. E ainda cresceu o teu que em nenhum momento teria pagado dinheiro para quaisquer terroristas. Claro que esse é o momento de como você interpreta. Deixa eu trazer as duas perguntas. Isso é um grande paradoxo para todos. E eu pergunto para vocês, se fossem vocês alguém para julgar esse pastor que fez isso, ele pegou recursos da igreja, de alguma forma botou na mão do Estado Islâmico, então muitos vão entender que ele está fomentando o terrorismo financeiramente, para libertar escravas sexuais e dar liberdade para elas depois. Vocês acham que é uma atitude errada? Será que a gente tem como responder simplesmente sim? É uma atitude errada? Ele está totalmente correto. Eu apoio ele e se eu tivesse o orçamento que ele tem nas mãos, faria a mesma coisa. Qual? Primeiro, eu acho que nós devíamos estar indo lá, de alguma forma, sequestrar elas na madrugada e trazê-las vivas pela fronteira. Eu acho que é isso que nós deveríamos estar fazendo. Como nós não temos essa engrenagem, essa logística, nem esse treinamento tático, o que está ao alcance de um clérigo anglicano é comprar com o pouco do dinheiro que ele tinha no caixa da diocese. O fato do Estado Islâmico usar esse dinheiro para fazer maldade é um segundo problema, mas dentro da porção de luz, de entendimento e dentro do mundo de um clérigo, fazer essa ação está correta. Temos que entender uma pergunta que Jesus faz aos fariseus. Jesus pergunta, o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? O que é mais relevante? O homem é mais importante que guardar o sábado ou guardar o sábado é mais importante do que o homem? E Jesus mesmo dá a explicação, ele mesmo responde, dizendo que o homem é mais importante do que o sábado. Então a pergunta é simples. A lei foi feita para o homem ou o homem foi feito para a lei? Quem é mais importante ali? Aquela mulher de fluxo sanguíneo que há 12 anos sangrava, ela desobedeceu a lei. Ela quebrou a lei. Ela transgrediu a lei, porque a lei diz que a mulher com o sábado menstrual tem que ficar em casa e que não pode ser tocada por ninguém. E que a mulher também não podia se expor publicamente no meio de uma multidão para ela, em estado de fluxo sanguíneo, sair arrastando. Quantos homens aquela mulher não tocou no meio daquela multidão para chegar a Jesus e ser curada? Cada um daqueles homens tinha que fazer um rito que não é fácil, é sete dias de rito levítico para se purificarem, porque no meio do mercado público, no meio da rua, no meio da multidão, aqueles homens estavam sendo tocados por uma mulher com fluxo sanguíneo. E a lei diz que quando o homem é acidentalmente tocado por uma mulher menstruada, tem um ritual complexo, chato, cabuloso. Ela desobedeceu a lei. Só que ela desobedeceu a lei para tocar na vida, no espírito da vida, para tocar em Jesus. Então, nesse contexto, eu creio que este bispo anglicano está, paradoxalmente, hoje, de uma leitura moderna, fazendo o que aquela mulher com fluxo sanguíneo fez. Uma coisa que eu até perguntei no outro bloco, que eu vi agora online, só para entender a questão da legalidade, da lei mesmo, quanto a isso. Claro que no Brasil, eu não sei como é lá no Iraque, no Brasil, se você tem um filho que foi sequestrado, não é legal você pagar, por exemplo, o cara que deu resgate, me dá um milhão e eu liberto teu filho. E você faz a negociação e você coloca lá. Isso no Brasil, de certa forma, tem legalidade. É tolerável, é legal para você ter o resgate do seu filho. Então, é como se fosse o sequestro do seu próprio filho. A gente, ah, que absurdo pagar o Estado do Islâmico. Se você tivesse o filho sequestrado, o cara pedisse seu carro, seu relógio, todo o dinheiro que você tem no banco, você não daria? Essa foi um pouco o sentimento do pessoal. Claro que é difícil, porque tudo isso que a gente vê que o Estado do Islâmico está fazendo, cara, ah, mas ele está fomentando, tendo associação com o terrorismo. Qual o entendimento de vocês? É muito sensível por causa disso que a gente está vivendo hoje. Por conta dessa questão, mas eu acho que a primeira coisa é a vida humana, que está sendo tão jogada de lado. O ser humano está cada vez mais escasso e o ser humano está cada vez mais sendo jogado em segundo, segundo plano. Então, eu acho que dentro dessas questões todas, ou ele financiar uma coisa e ele libertar vidas e salvar vidas, isto está em primeiro lugar. Isto está em primeiro lugar, salvar vidas. Então, é uma questão difícil, não é fácil, não. A gente falou até antes um pouco disso. Quem já viu o filme A Lista de Schindler é exatamente isso. É um cara que tem grana e fala, vou pagar aqui para pegar, enfim, pessoas que estavam sofrendo na Segunda Guerra Mundial, principalmente na mão dos nazistas, vou libertar, porque senão serão mortas. E ele investiu a vida dele, todo o dinheiro que você pode entender, para salvar pessoas, mas ele dava a mão de pessoas que tinham um regime tirano e assassino. E outra coisa, não vai ser o dinheiro desse pastor anglicano que vai financiar o Estado Islâmico. Primeiro, quem financiou o Estado Islâmico foi os Estados Unidos, para poder pegar Bin Laden. Tem muita gente muito mais poderosa investindo no Estado Islâmico do que esse cara aí. Então, eu acho o seguinte, Jesus, olha só, Jesus era rabino, não podia tocar em neproso, para a lei, desobedeceu, ele foi lá e botou a mão. Curava no sábado. Curava no sábado, não podia botar a mão em morto, e botava a mão em morto, porque ele entendia que a pessoa está acima da lei. A pessoa, o ser humano, o Estado Islâmico, ele é um movimento que desumaniza o ser humano. Coisa que Deus veio justamente para fazer ao contrário, trazer de volta ao ser humano a sua humanidade, em Cristo Jesus. Aí você fala assim, pô, até o próprio Deus, Deus Jesus Cristo, deu, ele deu Jesus Cristo por nós. Teve muita gente que não banalizou, não estava nem aí, mas mesmo assim, ele sabendo que o filho seria rejeitado, morto, ele deu. Então, assim, ah, mas eu estou patrocinando o Estado Islâmico. Você comprou, Jesus comprou a gente também. Pô, claro, eu vou comprar, eu vou, eu compraria mesmo. Ok. Pô, entre comprar uma Ferrari. Pronto. Entendeu? Botar no estacionamento ungido. Eu acho um absurdo, entendeu? E eu compraria, com certeza. E existe, se eu não me engano, a Lagoinha faz muito isso. MCM, José Rodrigues. Não é isso? Ele compra da Índia, escrava sexual. Exatamente. É sensacional no Brasil. André, é só uma questão de compaixão. O que é compaixão? É você se colocar no lugar daquela pessoa. Exato. E se fosse minha mãe? Se fosse minha filha. E se fosse minha filha? Eu pagaria o resgate. Eu pagaria o resgate. Ah, é legal? Não é, mas é a vida da dimensão. A única questão disso, eu concordo plenamente, eu falei isso, o ser humano em primeiro lugar, a única questão disso é isso depois virar um mercado, virar uma, que talvez já tenha virado, isso virar uma... Não, mas vira. Mas a questão é, o que, por exemplo, sequestrou meu filho, eu paguei 100 mil, aí isso deu dinheiro para eles, para sequestrar em outras duas filhas de outras pessoas. As pessoas estão erradas em pagar de volta, eles não estão, porque cada pessoa também é uma pessoa. Claro que isso se torna, como a gente falou, o mercado vem bem antes disso, é, eu quero tirar poder de um país, deixa eu dar dinheiro nesses guerrilheiros, que eles me ajudam a conquistar aquilo. O mercado começou na alta geopolítica e hoje a gente sobe. Eu só quero dizer o seguinte, quanto que vale uma vida? Ah, vamos entrar então nesse contexto, quanto que vale, mesmo que vire um mercado, quanto que vale uma vida? Então, ah, se o cara quer vender... Hoje, infelizmente, não está valendo nada. Não está valendo nada, mas o cara quer o quê? 50 mil dólares, 100 mil dólares, se eu tenho isso no caixa da igreja, eu vou dar. E o tópico que Jesus falou, eu dou até a minha própria vida. Exatamente. Pela outra vida, não foi isso que aconteceu. Não adianta, eu vou dar, porque eu acho que esse é o papel da igreja. Porque é bem polêmico esse posicionamento, mas eu achei esse... Exatamente o que esse bispo anglicano está fazendo. Jesus pagou um preço caro para um bando de jaguara que não vale o preço da mercadoria. Um preço de sangue. Jesus pagou, Jesus fez exatamente isso. Ah, mas Jesus não deu o dinheiro para o Estado Islâmico, mas o sangue de Jesus foi para Satanás olhar aquele sangue e dizer, não posso mais tocar ali naquela pessoa. O sangue de Jesus está sobre a vida dela. E não, interessante, Jesus não pagou só para resgatar essa moça refém. Ele morreu ou pagou para resgatar o cara que sequestrou ela, né? Exatamente. Todos os Estados Islâmicos, Jesus morreu por eles. Até o Estado Islâmico, Jesus morreu por eles também. Foi além, não, não. Foi além. Ele não pagaria só para a mulher, pagaria para quem sequestrou. E a gente fica discutindo, mas loucura, foi afastado do seu cargo, vou acompanhar esse caso e tenho noticiar, mas que pastor macho, que pastor macho, ele enfrentou os dois lados, ele está entre a pedra e a onda aqui no mar. Ele está lutando contra dois demônios, ele lutou contra o principado do Islã e ele está lutando contra o principado religioso dentro da psique da igreja, de uma subcultura religiosa da igreja. Porque os piores inimigos de Jesus não foram os ladrões, não foram os de luta. Não, é dentro do tempo. Os fariseus foram os dois inimigos. Deixa eu ir para o rápido break, cada notícia aqui dava um programa, irmão. Toda hora vai para o break. E eu vou ter que mudar já. Have a break. Vamos rápido break, sai daí não. A gente volta já, já. Último bloco do Antenal dos Notícias está curtinho, porque as duas primeiras notícias foram sensacionais, mas deixa eu tentar alertar também que é muito interessante essa notícia. Nessa semana, a emissora Nick Lohan veiculou nos Estados Unidos o primeiro episódio de um desenho infantil que apresentou um casal homossexual. Para quem não sabe, o Nick Lohan é um canal de televisão infantil sensacional. Eu coloco a minha filha para assistir, é um bom canal, tem muitos desenhos interessantes. Eu assistia muito. Mas eles fizeram agora um desenho com um casal homossexual e a repercussão internacional foi intensa. O mesmo capítulo já havia sido mostrado no Brasil no dia 30 de junho, sem despertar maiores curiosidades. No episódio, pode passar a gente aí a leitura, no episódio em questão, não há cenas com beijos nem demonstrações de afetividade, não. O casal leva o filho Clyde para a casa do amiguinho Lincoln, onde ele passará uma noite fora de casa pela primeira vez. A aparição foi rápida e discreta. E abre aspas, ele fala assim, não fomos procurados por ninguém para comentar o episódio, disse a assessoria do canal aqui no Brasil, afirmando que por aqui a imprensa não repercutiu a inédita a menção à homossexualidade em produções infantis. De acordo com informações do portal O Povo Online, em um episódio sem data de exibição definida, o mesmo casal voltará a aparecer em um desenho, dessa vez com o maior destaque. Afinal, a história será contada na casa do personagem Clyde, que tem os pais homossexuais. A previsão é que o desenho, esse episódio, vai ao ar em setembro. E, claro, isso pode preocupar muitos pais, que deixam os filhos para assistir. Hoje, eu vou lá, enfim, dar um braço ao torcer, eu faço muito isso. Minha filha está aqui, minha filha pega aqui o iPad, assiste desenho, assiste televisão. E, às vezes, muitas pessoas acham que pode ser doutrinada por aquilo. E agora estão se apresentando, um contendo infantil, um casal homossexual. Vocês acham preocupante? Tem gente que ameniza, fala, olha, não consigo ver como uma criança pode ser doutrinada através de um desenho. Ou vocês acham que, sim, desenho tem poder para doutrinar? Olha, trabalhando com isso há muito tempo, há mais de 30 anos, eu já vi vários desenhos com várias mensagens subliminares, não aquela mensagem subliminar como a gente vê na internet, a teoria da conspiração, não. Mas mensagens mesmo de homossexualismo e de... Desobediência aos pais. Desobediência aos pais, objetos fálicos. Nós mesmos, eu tenho 45, nós mesmos desenhos que a gente via antigamente, a gente fala, poxa, os desenhos de antigamente eram melhores. Não, eram violência pura. Se você olhar, cai, esmaga a cabeça, não sei o quê. São inaceitáveis. São inaceitáveis, hoje em dia. Você olha assim, você fala, puxa vida. Então, não é esse desenho, isso já vem há muito tempo. Então, por isso que os pais têm que ficar de olho nos games. Eu não acredito que uma criança vai pegar um videogame e, dali, ela vai sair atirando em todo mundo. Mas tem que ter um controle de tudo. O que seu filho está vendo, o que seu filho está jogando, com quem seu filho está falando, que sites seu filho está entrando, que amizades ele tem nas redes sociais, esse tipo de situação. E se prepare, pais. Vocês nunca ouviram falar o que eu vou falar, talvez, mas tem um tal de Pokémon Go. Se você nunca ouviu falar, daqui a uma semana ele é lançado no Brasil, teu filho vai começar a jogar. Que é um negócio que pegou o mundo inteiro, de caçar Pokémon pela cidade, com realidade mental. Um negócio de febre maluca. Já tem uns postos falando que é de demônio, de satanás, do diabo, não sei o quê. Eu já joguei uma vez, não vi tanto diabo não, mas, enfim, deixa eu passar para isso aqui. Vocês entendem que é preocupante você ver essa questão da iniciação, da questão do ensino, da homossexualidade para desenhos, para crianças? Eu entendo que, para haver a manifestação do anticristo, uma geração tem que ser preparada e simpática a ele. Por que o anticristo não se manifesta essa semana ou semana passada? Porque talvez haja uma geração que não está pronta para recebê-lo. Então, nesse programa de preparar uma geração simpatizante, a homossexualidade é uma das linguagens. Daniel fala que o anticristo não se enxergará ao amor de mulheres. Então, entende-se uma grande ala da teologia que seria homossexual. Embora não podemos afirmar isso categoricamente. Eu creio que mensagem subliminar, todos nós aqui na nossa infância fomos bombardeados por recados do diabo para todos nós nos tornarmos ou feiticeiros, magos, ocultistas ou satanistas. A nossa geração assistia Jaspio, Giraia e as outras coisas que estão cheias de nome de demônio e de mitologia antiga, sincretizada ali. Bom, eu acho que nós sobrevivemos, passamos, assistimos e curtimos aquele negócio ali. E a graça de Deus alcançou, o Espírito Santo de Deus nos libertou. E tivemos uma experiência de poder de fogo no culto da fogueira. Bom, não quer dizer que vamos agora baixar os escudos, baixar, deixar de discutir esse tema e estimular os nossos jovens a assistir e absorver como uma esponja essas mensagens subliminares. É preocupante, os pais têm que estar ligados. Aquilo que der para filtrar, filtra. Mas eu também não acho que a igreja vai perder a sua esperança, perder a sua fé por causa disso. Agora os pastores e os pais vão acreditar que é o fim da esperança. Não, a nossa experiência é maior do que isso. Sempre teve mensagem subliminar, sempre teve shampoo desodorante comprometido com o Império das Trevas. E nem por isso a igreja deixou de avançar. O nosso maior problema somos nós mesmos. A nossa imaturidade administrativa, teológica, a nossa subcultura e as nossas guerras e vaidades nos bastidores das denominações. Esse é o maior pecado e afronta. Quanto ao que os feiticeiros satanistas estão fazendo através dos portais da comunicação para preparar uma geração que receba o anticristo, é real, existe. Mensagem subliminar deve ser discernida e discutida. Mas eu não creio que o caminho do legalismo está proibido. Se assistir o decoder do Nick Lode vai para o inferno. Eu não creio que isso é maduro. Porque em algum momento lá atrás disseram que se tomasse Coca-Cola ia para o inferno. E nós tomamos Coca-Cola e não fomos para o inferno. Bateria na igreja. Bateria na igreja. Bateria na igreja, baixo, gritado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Esse foi o cara que mais sofrou no mundo com isso. A calça jeans, a calça jeans do inferno. Pô, se acabar a Coca-Cola, você, pelo amor de Deus, faz comigo não. Coca-Cola pode acabar. A gente tem dois, três minutinhos. Mas eu concordo com aquilo assim. Tem um ditado popular que a gente fala, a melhor defesa é o ataque. Eu acredito muito nisso. Para mim, o que resolve não é proibir, é produzir. Eu falo, pessoal, não assiste desenho, não assiste novela, não, 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 não. Vai assistir o quê? Está na hora também. Vamos começar a produzir então alguma coisa boa também. Porque não adianta. Com certeza. Não ouve o discurso daquele cara. Qual é o nosso discurso? A gente sabe o que não quer, mas não sabe o que quer, às vezes. Isso me dá ruim. Então, vamos começar a apresentar uma contracultura, um filme, vamos produzir e dar uma alternativa. Se não, vamos assistir mesmo. Andresão, o mais preocupante... Não, não assiste novela. Vai assistir novela mesmo. O mais preocupante nisso tudo, e aí o Pastor Marcos pode falar melhor do que eu, porque ele vive... Autoridade. Autoridade aí, ex-pel, doutorado. Desenhos animados. Adorava o Máscara. Máscara. Adorava o Máscara, porque ele era subversivo pra caramba, mas eu não tava todas, né? Então, me identificava muito com o Máscara. Ah, se eu pudesse fazer aquilo que ele faz, isso é muito legal, né? Mas, cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu nunca vi uma pessoa falando assim, não, eu tô saindo da igreja por causa do Homem de Ferro. Porque o Homem de Ferro, ou então, eu saí da igreja por causa da Xuxa. Ah, não, eu deixei esse evangelho pro Papai Noel. Eu nunca vi isso. Eu não, pode, pode ver. Eu nunca vi ninguém testemunhando isso. Eu já vi, sim. Ah, eu saí porque fulano de tal me maltratou, fui ferido pelo pastor tal, a igreja não sei o que lá. Mas por personagens fictícios, nunca vi. Agora, é preocupante? Qual é a minha preocupação? Aí eu vou falar o que os dois aqui já falaram. É a questão da família. É o monitoramento. Pô, aí você, os pais, a família não come mais junta. Então, o garoto vai comer assistindo televisão. Não tem ninguém pra filtrar aquilo que ele tá vendo. A permissividade. Exatamente. E a falta de monitoramento, né? Exatamente. Essa coisa livre da criança. Fazer o que quer. Fazer o que quer e ser dona da sua própria vontade. Sem que o pai diga, ó, isso é certo, que é errado. Acabou? Tem que criar um sustento. Você tem que entender. Acabou. Dá pra debater. Já que falou de desenho, dá pra debater mais um programa inteiro. Não volto mais não, hein? Aqui é muito rápido, hein? Não volto não. Obrigado pela participação de você. Foi sensacional. Eu aprendi muito. Espero também que você tenha aprendido e sido identificado assistindo o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo antenado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.